TSE. Todo mundo já ouviu essas três letras e eu sei que uma grande parte da população brasileira fica pensando mas o que é o TSE? Pra que serve? Antes de mais nada, vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral é tipo um manda-chuva em tudo que se refere ao processo eleitoral. O TSE é composto por sete ministros, três do STF, mais dois do STJ, mais dois especialistas em direito eleitoral, claro, que são indicados pra compor o TSE. Mas esse é o Tribunal Superior Eleitoral. O que tem abaixo? Abaixo tem os Tribunais Regionais Eleitorais. E o que acontece? As campanhas, os partidos ficam um fiscalizando, um olhando o outro, pra ver se do outro é campanha, do outro partido tá tudo certinho, senão eles vão lá e entram com o processo no Tribunal Regional Eleitoral. Mas daí, muitas vezes, tem recurso. E aí, às vezes, esses recursos acabam subindo pro Tribunal Superior Eleitoral, que, inclusive, cria jurisprudência. Ou seja, o que é decidido em um caso, muitas vezes, é levado em conta pra todos os outros casos. E essa é uma das funções que esses tribunais têm. E é muito importante, porque eles fazem com que as regras do jogo sejam aplicadas em todos os lugares. Independente do seu partido, independente da sua região, independente de nada, todas as regras vão ser cumpridas, porque tem esses órgãos fiscalizando as eleições.